Música Eu grito pelo meu país que finge Os absurdos são normais Onde estou? Eu desejei o teu lugar Quis agir da mesma forma Aqui todos são iguais Impunidade usada pra vencer Comprada com seus votos e sua omissão Legislar Ou bem de bom Não seja tão honesto Ou irá morrer Se é dignar E aceitar Se eles Dão apenas 10 Não terá O seu quinhão Tão sujo quanto O seu quinhão O seu quinhão O seu quinhão E como deveríamos ser E agir Eu desejei Este lugar Quis agir da mesma forma Aceitar os mais iguais Eu desejei o meu lugar Vou agir da minha forma Quero coisas mais reais Tempos depois meu velho se foi Descobri que saber não bastava Tente conceder Tente perguntar Que tão igual Tudo que eu era Tudo isso vai tentar Por mim Vou a madre Minha avó Meus amores Amigos de ronde Por todos que sofrem Nesse estado do Espírito Santo